Há poucos dias da realização do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, que acontece no próximo final de semana, dentro da contagem regressiva, valia fazer revisão, tirar dúvidas, controlar a apreensão, acima de tudo. Cada estudante, da sua maneira. Fernanda, por exemplo, tem 17 anos, já vai para o terceiro Enem, mas dessa vez é para valer. A estudante que pretende fazer medicina, um dos cursos mais concorridos, disse que sempre competiu com ela mesma. Eu acho que o Enem tem, os outros competidores têm, mas você, é com você ali, né? Só você na hora da prova, você que vai fazer a prova, então você tem que superar o seu medo, o seu nervosismo, a sua ansiedade. O número de estudantes que vão fazer as provas do Enem no Rio Grande do Norte esse ano aumentou. São quase 28 mil. Na prática, mais concorrência. E para aqueles desavisados, é preciso levar caneta esferográfica preta com embalagem transparente. Ah, e tem um detalhe importante. Os portões serão fechados às 13 horas, mas é horário de Brasília. Como aqui não há horário de verão, os portões serão fechados ao meio-dia. Matheus Wesley disse que não há uma estratégia específica para se preparar para as provas nessa reta final. Não pode achar que vai encontrar uma fórmula mágica, uma receita para conseguir alcançar os seus sonhos. A pessoa tem que estudar de forma individual, a pessoa tem que buscar as oportunidades. Para Vinícius Cirne, a hora é essa. Ele já fez o Enem antes e agora não tem como errar. É uma confiança que vem desde o primeiro ano que eu faço, que assim que eu vejo a prova e digo, é, essa prova dá para fazer. Se eles estão apreensivos e ainda buscam com mais frequência os cursos de medicina e direito e vão passar com certeza toda essa semana nos aulões ou até mesmo em casa, estudando para aquela prova que considero mais difícil, já o professor tem outra recomendação. Nesses dias que antecede a esse Enem, procurar o máximo possível ter uma boa alimentação, uma boa dormida, ter cuidado para não fazer algo que venha atrapalhar. Então assim, o ideal é ficar tranquilo, mesmo aqueles mais nervosos, né, mas que fiquem tranquilos o máximo possível, façam outras atividades, pequenas revisões, nada que venha forçar a mente para que eles fiquem bem. Está chegando a hora. A universidade é o alvo. Ter estudado forte talvez tenha sido o maior trunfo para o Enem esse ano. Mas a autoconfiança pesa muito numa hora dessas. A concorrência para mim não assusta porque cada curso, para mim só tem uma vaga, a vaga que eu vou alcançar. Ou seja, não importa se esse curso tem milhares de pessoas querendo tomar essa vaga, só depende de mim para chegar lá.